Música Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui no Golfão Hoje eu consegui tirar um tempinho aí Pra vir fazer uma visita pra ele Confesso pra vocês galera, que faz bastante tempo que até eu mesmo não venho aqui Então eu vim aqui tentar explicar um pouquinho pra vocês Por que o carro não tá andando ainda Então se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Clica aqui embaixo pra se inscrever Deixa o seu gostei e ativa o sininho pra receber notificações, beleza? Bom galera, o carro tá parado aí praticamente Desde o ano passado, né? Porque eu saí com ele uma vez esse ano Eu fiz os vídeos de desmontagem aqui, vocês acompanharam aí E o que que acontece galera? O problema do meu carro Ainda continua sendo aqui no cavalete Certo? Eu troquei o cavalete Mas quando eu remontei eu percebi que ele vaza aqui pelo parafuso Por conta da ferrugem Comeu aqui o negócio do cabeçote Então eu vou ter que fazer um retrabalho ali E... Pra andar galera É somente isso Isso que tá faltando Nossa, então por que que eu não arrumei ainda? Bom galera, como eu expliquei pra vocês aí no vídeo anterior Eu tô com algumas prioridades, né? Pra quem não viu aí o último vídeo Tô terminando a minha casa Meu filho já tá encomendado Né galera? Então a gente tá na correria de terminar a casa Pra poder quando o bebê nascer A gente já tá dentro de cá Certo? E por que que eu não arrumei ainda galera? Apesar de tá muito fácil aqui Porque... Entra outras questões agora também Documento venceu Na verdade tá pra vencer Então eu vou ter que fazer o documento A parte mecânica aqui galera Eu quero voltar tudo original Botar o coletor original Botar o atuador de marcha lenta Tudo bonitinho Tudo original, certo? Também Tem que trocar óleo de motor Tem que trocar Pastilhas Né? Fazer todo o sistema de freio aqui do carro Inclusive galera Vocês vão poder acompanhar tudo isso Que eu vou fazer Lá na oficina, tá? Que também a oficina é outro motivo Né? De eu tá nessa correria aí Pra conseguir começar lá Tudo certinho Mas o golfão Vai ser arrumado lá, beleza? Eu tinha até trocado os faróis galera Coloquei o máscara negra Com foco amarelo Deu um charme a mais no carro aí E enfim Também tem que trocar a coxinha frontal do motor Né galera? Tem os detalhezinhos Que agora eu vou ter que fazer Por esse motivo galera O golfão tá parado E eu não venho aqui Muitas vezes Pra poder ver o carro galera Porque Como eu me conheço Eu sei que eu vou querer arrumar logo o carro Vou querer ficar nessa Agonia né? De voltar pra rodar de novo E no momento eu não posso galera Então por isso que infelizmente Ele vai ficar parado aí mais um tempinho Tá galera? É... Sem previsão no momento Eu não digo pra vocês que vai ficar parado Muito tempo Mas Pelo menos um mês aí Dois Até eu conseguir Terminar a obra Né? Falta fechar a parte de cima da casa Aí depois vem todos os acabamentos Vem né? Todos os processos Que quem já fez construção aí sabe E eu vou aproveitar também esse tempo Que o documento É... Vai vencer Eu vou ter que juntar uma grana aí Pra poder fazer o documento Tem que pagar duas multas aí galera Então o documento do golf tá em 500 reais E enfim Vou aproveitar esse espaço De tempo aí Que eu vou ter que juntar o dinheiro galera Vou levar o carro lá no garagem E vou fazer tudo isso Que eu falei pra vocês Que eu vou fazer Entendeu? Então não vai ficar totalmente ausente De vídeos do golf Certo galera? Em breve aí Eu vou estar levando pra lá Pra arrumar E o vídeo do Corsa Vocês puderam Ver aí no vídeo anterior Eu expliquei um pouquinho pra vocês Provavelmente Eu vou É... Reenvelopar ele Né? O projeto hatch look Vai ficar Com algo mais pra frente agora Até por conta do bebê Tá galera? Não porque o bebê Não poderia rodar dentro do carro Mas Porque gera custos Né? Todo mundo sabe E... A prioridade agora É o filho, né? Então é isso galera Pra quem tava Com saudade aí Do golfão Tá aqui o coitado Preciso arrumar uma capa Pra poder Cobrir ele Ele tá bem sujinho Interior aqui Continua caramelo Bom galera Todos os detalhes Continuam Nos seus devidos lugares Certo? Mas aí Como vocês sabem Né galera? Sempre que a gente volta Sempre volta Com uma novidade aí Então Aguardem aí Que quando eu arrumar o golf Eu vou fazer um esqueminha Diferente E vai ser um projetinho Bem legal Demorou? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você é novo no canal Já clica aí embaixo Pra se inscrever Seja muito bem-vindo Deixa o seu gostei Ativa o sininho E é nóis galera Aguardem aí Os próximos vídeos Provavelmente Deve sair vídeo Da oficina Aqui no canal também Então Ativa o sininho Pra receber os próximos vídeos Demorou? Vou ficando por aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Aquele abraço Fui